Música Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Tamo aqui no Ruidão Escapamentos É empresa mecânica que arruma todos os meus escapamentos E aí pai, não mexeu ainda? A íntegra aí mesmo, o que que falta? Cadê? O que falta? Falta chegar as peças Que peças? Pô, mas o que? Um mês posso chegar a peça? Ah, a peça chegou a semana passada Mas já chegou já? O que que é? Chegou, as turbinas chegavam Agora vai chegar os tubos e as curvas pra gente fazer os coletores E a flange, né, porque chegou a turbina E teve que mandar cortar a flange Eu pensei que era a flange Era a saída convencional, saída normal E é diferente, tem que mandar cortar a flange Agora tem que chegar a flange A gente tá esperando, pô, só você, pá Agora tem que esperar chegar Então é isso, galera Tamo aí com o nosso Passatão Vai vir um Passat Biturbo V6, brother Você acha que vai incomodar? Vai, eu quero ver o barulho desse carro, mano Você vai deixar ele solcando? Vai ficar solcando pra levar pro Juninho Juninho vai montar Aí vai ver a questão da pressurização Depois vai ter que voltar pra fazer a pressurização Na realidade eu vou até ligar pro Juninho Não teria que a gente fazer isso aqui antes de trazer aqui ou não? Dá pra fazer? Tem que decidir como que vai ser a questão da pressurização Você vai ter temperatura ou não? Vai ter, vou ligar pra ele aqui agora Pra ver esses detalhes aí, né? Então, galera, esse é meu carro Passatinho Que vai vir Biturbo Acabei de fazer uma transferência pro Juninho ali Só vai gasto Mas é um gasto legal Tá louco, pai Você viu o zóio lá com o... Com o Camaro Com o Camaro A galera da Tebão também Aí, ó Agora virou uma garagem de YouTube Olha que legal, mano Antes de não encontrar nós Não tinha essa pretensão, né, pai? Viu que o YouTube tava... Fez uma... Como é que chama isso? O quê? Essa lajinha aí, como é que chama? Mezanino Já tinha essa mezanina? Já, Luiz Ficou legal pra caramba agora Então você, galera Quiser fazer qualquer coisa do seu escapamento Tanto de moto, quanto de carro O que foi fazer no Juninho do Biturbo ali? Downpipe Downpipe e difusor Caralho, mano E o Chevette ali? Vai ou não vai? O Chevette é um burro, hein, ó Mas não quero muito, não Chevetinho aí Pra nós meter macho nele Ah, que ficaria legal, vamos Meter uma 17 nele Olha a chance Olha a chance Então Tô indo no Andinho também Vou levar minha moto pra fazer uma revisão lá, né A Tiger E... Vamos precisar vender a Tiger, na real Esse mês, esse ano aí Uma onda de muita coisa Muita turbulência, né Então Vou me desfazer da Tiger Não sei se eu me desfaço em sorteio Eu vendo ela, né Então acompanha o canal Já deixa aquele like Fideriza no comentário Tamo junto, é nóis Comprou a carta, pai Então é isso, galera Tamo aqui no cemitério dos robôs Aqui é o cemitério, mano Ah, ninguém, cemitério Mano, aqui é o verdadeiro cemitério dos robôs Pega a visão, ó Horneteira A hip-sol Nossa Tiger aí também Pega a visão, Andinho O que que acionou aqui Saiu o bagulho ou tá aqui ainda? Ela acionou... Ela acionou o freio aí, mano O freio tá meio badarosca Eita, porra E aí o caminho, mano Não conhece por aqui, meu? Vamos lá na frente, velho Essa é a pura, rapaz 2 mil quilômetros Logo menos aí eu vou me desfazer dela, rapaz Na moda, mano É a pura, né? É a pura, tá zero, né? 2 mil... Não, a gente... Só utiliza aí pra gravar uma coisinha ou outra Uma foto ou outra, mas... Né? Mas aqui é o cemitério Marazônia inteira Ducati A CBR, pai Só as pura, fi Cheijoteira Só que eu não curto muito, não A 600 ali Peraí Na pandemia, rapaz O cara tá vindo... Você tá trabalhando de porta fechada? Porta fechada Mas aí não tem mais espaço, pai Não tem Tá lotado Agora aqui eu falei pra galera Que aqui é o cemitério dos robôs, pai Caraca, tem de tudo, mano Olha lá em cima Vamos ver lá, mano Pega a visão Ninguém Lá o cemitério O cemitério dos hot tigers Essa é a miliduca Essa é a bichuja Essa grita? Grita Caraca, os caras falam entre os caras, mano Só que ela é muito alta, mano Só mais a 800 Hã? Robôzão demais, mano Só que é um robô extremo Vamos ver como é que tá lá em cima Mano, visitei o cemitério dos robôs Vai ser o título do vídeo Essa é a miliduca GS Robôz dois baleias Caraca, essa é a bichuja, rapaz Quem não quer essa moto? Não sei o ano dela É a antiga essa daqui ainda Só as puras, mano Aqui é o cemitério Essa aqui, tá fazendo tudo? O que que é? Tá, essa aí não vamos subir o motor dela Ah, por que? O cara caiu? Explodiu o motor Tirando de giro Não, acelerando mesmo na pista O motor estourou Não aumentou Mas estourou andando? Estourou andando Corre risco de bater, né? Algo assim Carri, bater, qualquer coisa Pegou fogo ainda Aí ele parou Aí parou Meteu extintor Ah, porque tava acelerando muito Tava acelerando forte Acelerando 299 Estourou Porra Deu sorte de não cair ainda Perigoso, mano Moto é muito Galera, eu tenho moto Mas eu sou o cara tipo assim As minhas motos são o que? Tirou uma foto Postou um vídeo Gravou esse vídeo E vida que segue Eu sou fã de moto Nasci vendo as horneteiras passando Mas, mano Não sei se foi que minha mãe Me repreendeu muito de moto Eu ia ligar minha moto preta Vai morrer Então é isso Moto pra mim é isso Dá um rolezinho final de semana Dá um hornetar na quebrada E acabou, mano 300 por hora, mano Quase ideia Que ano que é essa moto? 2011 Tem isso também, né? Já o motor É, mais antiguinha E quanto gastou aqui Pra fazer isso aí? Ah, na verdade Ele comprou uma outra batida Pra arrancar o motor, né? Que é aquela que tá ali, ó Comprou essa daí batida Essa daí vai dar baixa, né? Tá Quanto vale? Quanto ele comprou Essa aí por quanto? Sabe mais ou menos? Ele pagou 15 mil nessa daí Nossa, que prejuizinho bonito E mais mão de obra Vai ficar quanto ali? Ah, ele vai gastar Os 20 pau dele aí, né? E quanto vale essa moto? Valeria Essa moto vale, acho que 38 Então gastou 20 Caraca, mano Tá tristão, cara? Tá, né? Tá, né, mano? Caraca, cara Mas sai zero também, né? Sai zero Vai ficar zerado Caramba, mano O ruim de gravar do celular é isso A galera me liga no meio da gravação Nem sei de onde nós Tava falando, né? Nem sei do que a gente tava falando O cara comprou outra moto Deve tá tristão, né, mano? Então é isso, galera Eu vou falar pra vocês aí Se vocês quiserem Mexer em moto grande, mano É aqui Não tem outro lugar pra você levar a moto Se você quer ir de São Paulo Não leve em outro lugar, galera Traz aqui no Andinho Vou deixar o Instagram dele Vou deixar o WhatsApp dele também Mano, um dia eu levei a moto Pra trocar uma parada O cara começou Você é louco Então Os caras estão quebrando Sua laje ali, pai Tá Ah, rapaz Os caras estão Estão batendo lá em cima, né? Então é isso, galera Estamos juntos Já fideriza Se você quiser mexer na sua moto É aqui Então chegou a geladeira Da mansão marom O mínimo que eu vou falar pros caras É comprar uma água Pra nós beber, né, mano? Pelo menos isso, né, pai? Pelo menos isso, cara De resto Só tipo assim, mano Já mandei Já pedi pra comprar umas águas ali Comprei 20 águas Essas águas vai ter nome Tô, Goro Tipo assim Às vezes a gente recebe O Felipe Franco O cara quer beber uma água E pô, não tem uma água Pro cara beber Então já vou deixar as águinhas aqui O gelozinho pra tomar o pré Terminou o treino Refresca Tem gente que tem que reclamar Tem gente que não tem nem geladeira em casa E nós temos a possibilidade De ter a geladeira na academia Completinho aí, pessoal Ó A geladeira é zero Acabou de chegar É tipo assim Geladeira Tem gente que não tem nem geladeira em casa E aí, Médio Toma água geladinha aqui toda hora? Não fala nada do treino, né? É, pai Tem esse azinho Só Três vietas Ó Tem até máquina de fazer gelo Tirando o selo agora, Tog? Cerada Olha os gelos De playform Deixa eu ver, pai Tem a água aqui Dá até pra lançar na coqueteleira, né? Fazer um Um shape Caraca, né? Aí, galera Já enchi de água aí, ó 75 reais de água Pra encher utilizar durante o treino Não sei se vai estar pronto aí, né? Até o treino acontecer Vamos ver Colocar um gelozinho aqui também Vai ter macho Ó, galera Chegou também aqui Os móveis já, né? Ó, que legal Rápido, hein, mano? Ele veio medir esses dias aí Já estamos na correria, tá ligado? Então A mansão maromba ainda não está finalizada O nosso banheiro aqui também Ó, tá chegando, tá? Os móveis estão acontecendo Galera, ó O que que tá chegando pra nós aí? O que que tá chegando aqui, pai? Pipa, peixinho A carretira, peixinho não, né? Pipa, na verdade Pipa, não E você trabalha com isso há quanto tempo? Torno de 5 anos 5 anos? Da onde que veio? Pô, vou fabricar pipa Você fabrica? O que que você faz? É, a gente trabalha com a fabricação E também trabalha com comercialização Ai, que pipa, né? Olha que barra Aí, no caso Tudo começou aí Iniciei em 2015 É Um comércio Vendendo no varejo Lá na minha loja E acabei que Isso ia fluir Peguei, montei Um atacado E hoje a TF Pipa Distribui, graças a Deus Pro Brasil inteiro Inclusive pro exterior também Seguinte, rapaziada Eu conheci a TF Pipas Através do Mercado Livre Tem uma criança me chamando Eu comprei No Mercado Livre Peguei do contato Gostei do Pipa Falei pra trazer Pra comprar E você tá trazendo Pra gente doar Isso mesmo? Exatamente Caramba, você vê aí, galera Eu comprei no Mercado Livre E de uma compra A gente Olha isso aí Esses pipas Vocês fazem, é isso? É a aplicação top Caramba, velho Que top, mano É isso aí, rapaziada Vocês vendem pra distribuidor Isso pra loja O que vocês fazem? Distribui pra comerciante Que quer revender Vocês tem papilaria Tem o comércio pequeno E quer revender Ou na própria residência Eles vendem Então a gente vende O pacote fechado E o cliente Ele pega E vende aquilo No varejo, né? Ou também No atacado Também pelo preço Que a gente vende Montar uma loja De pipa Vou deixar o WhatsApp Aqui da TF Piplas Vou deixar o Instagram Também Pra você que quer montar Sabe o que é começar Quer entender Chama a galera No atacado Brasil inteiro Você entrega? Inclusive exterior Caraca Que país outro E pina pipa? Japão A gente veio pro Japão Estados Unidos Austrália Olha que legal Que legal pra caramba De uma periferia Invadindo o mundo Então vamos Pra você ter ideia Eu coloquei até 100 Para os caras não pegar Meus pipa Os caras estavam pegando Meus pipa Agora não Agora a gente vai Separar um espaço Aqui Pra gente colocar os pipa Você como fabricante de pipa Aprova a laje? Opa Sem sombra de dúvida Olha isso aí Olha Parece que o meu irmão Tá empinando na badarosa Não sabe nem fazer estirante Olha lá Não sabe nem fazer estirante Não é Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha que badarosa Esse aqui é o delas Deixa eu ver Tá chique, hein, mano Quem disse que não Não pode ficar bonito Tá ficando, tá Todo mundo com isso Olha o que que tá acontecendo Nessa casa Dente Unha Unha O que mais? Sem lá Massagem semana que vem Terça-feira Massagem semana que vem O que mais? Tem tudo aí, ó Quem tá fazendo isso? Quem que é a manicure? Camil, apresenta aí Olha, eu também tô fazendo a unha Tá fraca não, hein Depois daquilo que você falou No vídeo, né Olha lá Você nunca tinha feito? Já, já tinha feito Já tinha colocado Caramba, mas quem que tava Vindo fazer isso aí Manicure? Quem que é? Tem Instagram Para divulgar isso aí? Fala o Instagram de vocês Barbie Beauty Brasil Então onde é que vocês ficam? Vocês atendem em casa? A gente fica na Avenida Paulista Mas a gente faz a domicílio também Nossa, desculpa aí Tá chique, né? Serviu Serviu, mano? Vou deixar o Instagram aqui Que estão fortalecendo as meninas Olha lá Vai ser apuro, hein Então é isso, rapaziada Mas essa aroma tá Tá chique no último Vai fazer também, Ana? A unha? Eu vou, eu sou o próximo Sério mesmo? É Não, vou fazer a unha não Vou pintar A unha tá feita Então é isso Tá varrendo aí a salinha Então, galera Eu coloquei até chave Na salinha do Pipa Porque os caras estavam Furtando nossas pipas aí Furtando o modo de dizer, né, galera? Agora eu tava empinando Olha isso aqui Tanto de pipa Mais de dois mil pipas aí, galera Queria agradecer a galera da TF Pipas aí Que fortaleceu a gente Né? Então é isso, galera Pra gente dar na quebrada Tem dois mil pipas aí Eu percebi que a época Deu uma diminuída Não sei se o pipa ficou caro Será que o pipa ficou caro pra molecada? Porque, tipo assim A molecada compra um, compra dois Final do mês, acabou o dinheiro, né? É, isso é verdade Também o custo também aumentou Também por causa da pandemia Também, né? Diversos produtos escassos aí no mercado E quem tem, infelizmente Coloca o preço, né? Então é isso, galera Eu queria agradecer a TF Pipas aí Vou deixar o Instagram O WhatsApp Você que quer Trabalhar com pipa Na sua região Na sua quebrada Você que conhece alguém que fabrica Ou algo do tipo Vou deixar o Instagram O WhatsApp aqui Entre em contato com eles aí Agradece a parceria Que isso aqui vai ser Pra infância da molecada Já deixa aquele like Aquele comentário Tamo junto Aqui é pra colocar Já os suplementos Aqui é o micro-ondas Dá pra deixar o furo aqui, pai? Tá Pra tomada, né? Você já tem o micro-ondas? Ah, talvez eu vou comprar um ali Vou ver se eu tenho ali já Vou pegar ali Vou ver, vou ver Entendi Vou lá pegar Porque eu vou Vou pegar ali Vou pegar, vou pegar Minha micro-ondas ali E aí, pintor? Tá limpando a academia Sozinho aí? Vamos mandar um míssil lá Vou gravar pra galera Cheguei, pode ajudar Aí, ó Ajudar, vai gravar Comentei no vídeo Que você foi uma das únicas aí Que fortaleceu a gente A galera manda mensagem A galera manda mensagem Eu falei, gente, o que eu fiz? Mas a galera vai elogiando Elogiando Pintor é uma das pessoas aí Que tá limpando A gente mostra a realidade Vai ter gravação de quadrago, é isso? Vamos gravar hoje Um vídeozão de treino de perna aqui hoje É isso aí Convoquei todo mundo no Otis Convocou Aí, pai, tá vendo? Você precisa do Toguro na sua vida, pai Então é o seguinte Seguinte, gatinha Pega o micro-ondas que tá lá na laje Desce pra mim, tem como? Tá bom É, que a gente vai botar ali já Isso Então é isso, mano Nossa, o Maromba tá tendo um gasto Pra galera vir aqui Mano Eu queria ter uma academia Pai, quem não queria ter essa estrutura, pai? Academia Geladeira Micro-ondas Suplementação que eu vou trazer hoje ali Da melhor qualidade Vou deixar ali Pra galera usar Mano, é a galera só fazer acontecer, né, mano? Só fazer, mano Tem muito que ser feito, não Na minha época eu não tive isso aí, não, pai Não tem mimimi nem nada É só fazer acontecer e ir pra cima, né? Pra cima, acreditar Nossa Tô planejando o vídeo, mano Vou comer daqui a pouco Tô esperando um hongria, mano Pra treinar com a gente aí Desde as quatro da tarde Tô meio na expectativa Tô esperando No sentido que Tô esperando Era pra treinar quatro horas Ele tava gravando as paradas dele E eu tô louco Porque rola esse treino, né, mano? Só Eu acompanho o trabalho dele, né? E... Vamos ver Se rola esse treino aí Já deixa aquele like Deixa aquele comentário Já vai lá no Instagram do Hungria Falando Mano, teu guru tá lá te esperando Só brota Tamo junto Deixa aquele like É nóis Tchau 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 Tchau